Olha isso aqui, cara. Impressionante, não é? O cara é na área e é o seguinte, vim aqui falar de um assunto que não posso ficar calado porque as pessoas estão achando normal, correto? Então, tem que falar, na verdade, já vou mostrar para vocês. Vou aproveitar que rasgou e vou mostrar para vocês aqui na prática. E aí é com vocês mesmo. Você vê se está errado ou se está certo. Se tiver errado, comenta mesmo. Se tiver certo, também comenta, valeu? O que não pode é a gente ficar nessa dúvida, né? Nessa dúvida tão cruel. Eu já estou me achando de cabelo para mim, por isso que eu já estou com vício já de mexer o cabelo. Deixando o cabelo crescer, você já viu, né? Mas vem cá, vem comigo, vem. Ai, está doendo. Estou falando, o cabelo está crescendo, pô. Por isso que eu estou com esse vício e a gente vai ficar botando a mão na cabeça. Mas vamos lá, vem cá, galera. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui, cara. Impressionante, não é? Mas isso aqui acontece. Então, estou aproveitando aqui, ó, que rasgou, que eu vou trocar o couro, né? O couro já tem muitos anos. Então, eu vim mostrar para vocês. E isso aqui é normal, né? Eu não sei se já... Eu já vi a tabaque assim já. Assim, ó, mais ou menos, ó. Ó, isso aqui é simbolizando, tá bom? Simbolizando o sangue. Vamos lá. E vi mãos de ogãs assim, ó. Olha só. Até meus bichinhos depressionados. Mãos de ogãs assim. Então, desde já, já peço para você compartilhar esse vídeo aqui com todos os ogãs que você conhece, donos de terreiro. E se você mesmo já viu um caso desse, você comenta também, tá bom? Aqui é o sangue, ó. Então, é um atabaque sagrado, cara. É simbolizando o sangue, hein? Repito. Então, muitos ogãs acham que ficar assim no final de uma gira, né? É onda. Eu chego e falo, nossa, Helder, eu toquei muito, Helder. Nossa, eu toquei a mão assim porque realmente a macumba foi muito boa. Toquei tantas horas de macumba. Então, a mão fica assim, ó. Tem o Armando dos caras, mano, que fica faltando pedaço mesmo, mano. Horrível mesmo. Entendeu? E eu tô falando isso aqui porque eu já fui em casas, né? Quando chegou na casa, o atabaque tava cheio de sangue. Aí eu peguei ele e eu falei, ué, mas por que tá assim? Ah, o ogãs que tocou ali semana passada, deixou tudo manchado porque ele machucou a mão. Enfim. E o gãs também, já tocando comigo também, já ficaram com a mão assim, sangrando. E falando aqui, Helder, minha mão sangrou, cara. Pô, vou ter que dar um tempo, estourou. Aí enche a mão de esparadrapo, né? Então, na minha opinião, tem o gãs que colocam um esparadrapo no dedo. Não sou contra, mas enfim. Coloca o esparadrapo no dedo. Mas tem uns que já colocam porque realmente dá bolha e eles cortam a mão. Então, enche a mão de esparadrapo. Bota o esparadrapo no pulso, esparadrapo aqui, esparadrapo aqui. Enfim, parece até que eles lutadores do UFC, né? Então, é por isso. Mas tem uns que botam porque acham legal colocar, né? Enfim, então tem dois pesos, duas medidas. Mas os que colocam porque sangra a mão, o atabaque fica assim e no final dá gira. Eu não vou terminar de rasgar esse couro, né? Mas o atabaque fica com o couro rasgado, eles estouram o couro. Eles acham que é certo. Então, isso acontece muito, terreiro. Então, galera que tá começando, se você sangrar a sua mão, tá? Tem duas coisas. Ou você não é o gã, ou você tá batendo errado. Porque o atabaque, ele tem uns negócios aqui, ó. O atabaque, quando é antigo assim, eles têm o atabaque e ele tem o couro ainda pra cima. Então, a galera bate aqui e machuca a mão. E eles batem com muita força. Eu, pelo menos, eu tenho duas tumbas que o couro é de búfalo. Então, se bater muito forte no couro de búfalo, a mão estoura na hora, filho. Eu boto aquela estumbadora pra rolo e vejo a galera estourando a mão naquela estumbadora. Então, você já viu? Atabaque sangrar, ficar todo cheio de sangue. O gã, com a mão toda cheia de bolha, sangrando a mão e falando que é normal. Atabaque é um instrumento sagrado. Então, se tem sangue em cima do atabaque, é um perigo. É um perigo. Não é normal você pegar o atabaque sangrando e depois limpar, passar um paninho e tá tudo ok. Não. Então, ou você tá tocando errado, como eu disse, ou você não é o gã. Mas que não é certo, não é você ficar com a mão toda cheia de bolha e com a mão toda cheia de sangue. Correto? Então, só deem minha opinião, família. Eu preciso que vocês dêem a opinião de vocês também. E vambora. Axé, luz e paz no caminho de cada um de vocês.